O método de Volhard, pessoal, entretanto, é um método para determinar prata. Tudo bem? Então, a prata agora é o analito não mais titulante. Como ele funciona? Soluções de prata, normalmente em colores, são tituladas com solução de tilcinato de potássio, que também é em color, e forma também um precipitado branco de tilcinato de prata. O ponto final é dado pelo excesso de tilcinato, que formou um complexo avermelhado com íons de ferro 3, que tem uma coloração avermelhada bem intensa, quase um vermelho sangue. Tudo bem? Então, você vai ver uma solução que está incolor, tornar-se vermelha, diferente do método de Mohr, que forma o precipitado vermelho, e o método de Faians, que o precipitado torna-se rosa. Tudo bem, pessoal?